2013 eu comecei a jogar um jogo é bom é bom compra compra e não me arrependi o bf é foda mesmo é bf jogo bom é bf não que seja fanboy claro né nossa até meu irmão que não joga bf ele olha assim ele acha massa o jogo quem não joga respeita cara o jogo entendeu então aqui cansa daqui tem pessoas que admira o trem sem ter que jogar entendeu então a esse trem do nada aqui é fora mesmo e eu tenho uma de uma mata 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 caralho ae se carlos do tempo porra nem viu mas é foda e também com o oi é no bf também não tô não eu vou jogar um pouco amanhã eu vou testar outro joguinho na também que falei que o gabriel lá que é fortnite é eu tô com ele aqui eu não instalei ainda é tempo a console aí eu vou jogar lá pouco aproveitar aqui pelo menos no console eu sei mas não queria tirar ainda vai injeta do chão aí não é porque esse mouse meu é ruim pra não é mouse game né ta ligado ai não precisa de mouse game pra jogar não mano como não os cara tudo com o razer na mão e eu com o mouse de 10 conto pô tem como eu passei um bom período jogando com o mouse de 10 conto dando surra em de pau mole em quem é que tinha o mouse da razer não é porque assim ó uma coisa que eu que o mouse da razer me dá pra caralho é porque assim como eu jogo no console eu não eu não tô acostumado a ficar trocando de arma no mundo dois tá ligado sei lá eu me baralho tudo mano aí o que eu fazia aí o mouse da razer tinha uns botão do lado tá ligado aí eu colocava pra soltar o kit médico nos botão pra trocar as armas nos botão aí é merda fácil né porque eu me baralhava tudinho cara quando eu ia mandar no 1 ou no 2 mata os cara aí sim quase me matando aqui mano porra me mataram porra esse esse clãzinho ta OP hoje cara não to conseguindo imitar aqui não ó vou recuperar minha vital aqui velho quer munição? não foge daí cara foge daí cara ah fi não adiantou se deitar agora não hein tomou no zói ta viva ai ainda? to firme e forte beleza nas costas nas costas da puta morreu filha da mãe do caralho ó o nome do cara roxo salarial velho puta que parra esses caras tem uma criatividade é doido velho agora esses caras que colocam nome de kakaroto de naruto pelo amor de deus esses caras são tudo criança velho é virjão né só ta vendo séries é animes é não é porque o cara assiste naruto tem que colocar o nome do naruto né velho certo não é porque o cara que viu filme de pornô colocar o nome da zinho mesmo Alex Dexter o nome dele é porra né justo caralho ai velho filha de uma puta como é que esse cara me viu ai eu jogava uma dinamite dentro do vagão do trem que tava cheio de cara velho ai filha da puta ó roubado aqui opa esse mesmo que eu queria eu fico ali dentro a morto Ai, filha da Mãe! Tá cheio de cara aqui, velho. Tu é doido. Tipo, não consegue avançar. Como é que a gente não conseguiu tomar a E, velho? Ah, caralho. Porra, temos a E aqui. Eu nasci na B. Puta que pariu. Tá bom. Granada caindo! Tá cheio de granada! Atenção! É, mano. Você tem que nerfar essas armas que você deve ser, velho. Meu Deus. Essa... Essa Fedorov tá parecendo um fuzil de assalto, essa porra. Fedorov God. Essa arminha ficou boa pra caralho, mano. É louco. Ficou OP pra caralho, velho. Cadê? Ficou OP! Ficou OP! Ficou OP! Tem que passar pra... Tem que tomar C aqui, mas... Tem que tomar C? Tem que tomar C? Tem que tomar C? E o Gabriel ficou... Xali-chap? O Gabriel ficou... Xali-chap aí Entrou aqui no modo conquista Achou OP demais Ó, já respondeu aí Ah, falou que tá Ixi Nossa, o que que é isso, rapaz? Tá muito OP, hein, velho? Esse cara vai te quicar, hein, mano? Triple killzinho maroto aqui. Deixa eu me falar, cadê os caras que eu vou torrar uns cuis agora aqui, hein? Ah, velho, vai se foder, ô caralho do mundo. As armas de DLC pode ser o que for, mas esse lança-chambles é o capeta, mano. Não é isso? É, olha aqui. Ah, brincadeira isso, mano. Ah, porra. Nossa, foguete dos peito aqui. Nasce comigo. Beleza. Ice, mais um BB. Espera aí, não nasce ainda não. Não, não veio, não veio, não. Meu, meu. Porra, nasce na B, calado. O jogo me redirecionou pra B. Luzão. Mata a vontade, olha. Minha DB. É, tá ficando o que aí, Calão? É um outro joguinho aqui. MMO. Ah, pode crer. Um, mil anos quando eu jogo essa porra aqui, aí precisinha, mas dá pra jogar. Ah, legal. Pô, teu joguinho de corrida no celular, asfalto 8, cara. Viciê nessa merda desse jogo. É, tem um joguinho de celular aqui, é. O último que eu vi, que eu joguei bastante, foi o Flash of Clans. Aí, tem anos já, cara. Até, até dei minha conta pro vinho, sei lá o que, fez com a conta. Ah, como é que eu morri com esse cara? Caralho. Eu gostava de jogar o Real Racing 3 no celular, asfalto caralho, velho. Tem um, tem um que é da hora, mas é esse, acho que é esse mesmo, é o Real Racing 3. É o Real Racing 3, eu tava jogando o Real Racing 3. Ele é bom mesmo, velho. Ele é tipo um Gran Turismo, velho. É da hora. O foda é que é, tem muito, muito P2W, né, tem que ficar comprando uns bagulhinhos lá. Cara, é e não é, cara. O camarada também não adianta ter carro bom, também não sabe pilotar, né, cara. Eu joguei ele enquanto eu tava com o Galaxy, eu tava com o Galaxy S6, eu aproveitei, velho. Depois que eu vendi o celular também, eu parei. Ele é bonzinho, velho. Que drogue legal mesmo. Caralho. Caralho, velho. Caralho. 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 Caralho mano É isso que coisa overpowered Nossa chama né Rapaz, eu tava caçando Nossa chama ainda agora Nossa chama tá disputado Pega porra Parece que eu tenho um chamariz na minha cabeça Só pode velho É doido Os caras tão acertando dentro Nossa senhora Vai se foder, não consegui nem usar Uma dessa chama não é muito bom mesmo não Não, coisa que eu runchei pelo lugar errado Porra, eu dei um coxinho aqui Em vez de tacar o dinamite no taquei Fiquei brincando Mas ainda levei Um bocado ainda Que sacanagem Pegar de balote Hoje vou parar um pouquinho mais cedo Vou até um e pouco Oh cedinho Cedão Tava deitando duas da manhã Ah eu meio que perdi o gai Se de dormir três horas Acordar seis e meia Porra É o cara se consome mesmo Fiquei vários meses assim Uns oito meses assim O cara se consome A mente do amor Tô atordoada Cuidado Agora a granada Tchau 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 Goto Tchau Só Tchau Tchau Nasce comigo sim, fui lá pegar a A, ó, tô tomando a B já também, bosta. Mutei, mano, só o nariz aqui. Olha, cadê? Oh, filha da puta. Ai, ai, meu Deus. Droga. Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Você já foi tomado, você salvou. Tchau. 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 Tem cara na A, com certeza Nossa, matei um bocado aqui também, matei uns 4 É só você ficar parado e escutar os passos dos caras, o segredo é isso É, você fica quietinho e espera os caras virem, na hora que eles passam você senta o fumo Merda, por que eu não peguei a mina terrestre? Caralho Tem cara vindo ali do beco, tá? Caralho O sínfone é vida louco, mano, o cara vai pra cima Não, não tem medo, aqui tem coragem, amor Aqui é É, é É, mano Ai, capital baixo Diz o meu avô, meu filho quem tem medo de morrer não era nem pra nascer Nossa, falou tudo tem, mano O vovô era escroto, moleque Ai eu tomei esse ensinamento dele aqui pros FPS, né? Hahahaha Como é que é? Eu tomei aqui o ensinamento dele, dele pros FPS da vida aqui Caralho, 6016 rapaz, eu matei demais Tá muito prozinho demais Tá muito prozinho demais, cara Prozinho demais Não morre White, não morre White Tô morto já Tô morto? Tô morto já há muito tempo, você tá virando um fantasma aqui, cara Agora eu morri Tô morto Toma, cuzão Carlão Oi Uma dose De cachaça Com limão e alho Na hora Fica bonzinho É Fazer essa porra amanhã mesmo Tem pilhos da gripe que resista Nossa Toma, cuzão Caralho O White mitou agora, hein? Não, rapaz, só foi matando Os caras foram revivendo Fui matando ali, velho Nunca vi tanto médico pra me reviver Tinha três, cara O cara de trás me matou aqui Nossa, sai dali, velho O cara vai arrasar e tão foda-se O cara tá atacando com tudo aqui, hein, mano Passar por fora aqui O cara tá atacando com tudo aqui, hein, mano O cara vai arrasar e tão foda-se O cara vai arrasar e tão foda-se Aí, nascer contigo Aí, nascer contigo Tem que terminar já Vamos morrer mais uma vez aqui Rapaz, esse cara veio mamar pra me pegar Tinha jogado dinamite Olha, forte Vox White Puta que pariu, velho Nossa, desce de todo dozeiro, né, cara? Relaxei agora, cara Aaaaaaah Bate na minha cara com esse mapa Bate, aaaaaah Tá igual o Gabriel com os bolinhos, né, Dê? É É uma viadagem com esses bolinhos Deixa ele com Call of Duty Bate na minha cara com esse jogo Bate Ai, que delícia, cara Puta que pariu Rapaz, as partidas aqui a gente... Rapaz, o que eu peguei de cara revivendo Tipo assim, o cara lá revivia Ia lá e eu tava em cima já com a mira e matava Matei acho que uns 4 ou 5 assim na partida, mano Não é isso Nossa, é muito gozado, velho Caralho, mano Olha, tu fez 43-13 e eu 62-20 Porra, mitamos Você foi mais... Foi mais prozinho do que eu, né, cara? Pô, peguei um acho que bacana Mas tu também, caralho Mitou fortemente Rapaz, eu não gostava de jogar nesse Florence Targoni Nem a... Hum Nossa, não gostava desse mapa, velho Não gostava? É uma delícia, cara Não, não gostava não, cara Você tá é doido Obrigado